Música Nesse momento agora a gente vai ao vivo ao Banco Central acompanhar o painel projeto spread bancário que começou agora há pouco e que tem discussões sobre a redução sustentável do custo de crédito no Brasil. Vamos acompanhar. Por todas e boas razões. O tema tem sido, de uma forma ou de outra, uma preocupação do Banco Central desde sempre. E o que eu acho que isso faz, e de certa maneira foi a experiência que nós tivemos em 99, quando lançamos uma iniciativa semelhante, o que ele faz é um pouco organizar o processo, e eu penso que isso é uma parte essencial. Eu acredito que isso, tudo que vai ser apresentado aqui, e mais, o projeto é bastante denso, de certa maneira, proporcional ao tamanho dos prédios. Eu acho que isso tem todas as chances de dar certo, porque se trata de uma questão que pode ser analisada, mensurada, e se presta, portanto, a respostas objetivas de política pública e que podem ser implantadas e avaliadas. Então, a sequência toda se encaixa perfeitamente no que nós vamos ouvir hoje aqui do Ilan. Em 99 foi assim, quando nós tomamos a iniciativa, e a sequência que nós seguimos foi a seguinte. Em primeiro lugar, lá atrás, para quem se lembra, nós começamos a calcular uma média dos prédios bancários, para divulgar. Todo mundo sabia que o dinheiro era caro, se acompanhava linhas de crédito específicas, financiamento de capital de giro, coisa do gênero, mas não havia uma medida mais geral que incluísse tanto o crédito às empresas quanto para as pessoas. E nós simplesmente começamos a calcular isso. Uma média é um número que pondera várias taxas, tem lá um certo grau de arbitrariedade, mas não importa, ele dá o sinal. E o que nós verificamos quase que instantaneamente foi que a mera divulgação do número passou a ser um objeto de grande interesse da sociedade, que, no fundo, se assustava todo mês ao ver uma medida de algo que, na verdade, todos já sentiam, vamos dizer, na pele. A própria divulgação, portanto, acabou se transformando num poderoso mobilizador de energias reformistas por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E, na verdade, acho que é uma plateia de especialistas, vocês sabem tão bem quanto ou melhor do que eu, que os três poderes têm que participar desse processo, cada um na sua esfera. Bom, então, em primeiro lugar, só a ideia de quantificar. Em segundo lugar, nós fizemos estudos procurando entender os prédios, tentando decompor esse número em componentes que passaram a servir de uma espécie de mapa para as medidas corretivas. Nós estamos falando aqui de quanto vem de risco, de custos, de impostos e assim por diante. Depois, em terceiro lugar, propusemos uma série de medidas, que era coisa natural, e aí passamos a prestar contas mensalmente dessas medidas todas, o que criou uma certa dinâmica de trabalho muito boa. Num relatório feito ao final de 2002, foi quando eu terminei a minha passagem por aqui, relatório, na verdade, produzido pela equipe que o Willam dirigia. Nós avaliamos, enfim, esses primeiros três anos do trabalho e focamos em alguns temas. E eu vou só rapidamente tocar nesses temas aqui, só a título de introdução mesmo, só para registro e para mostrar também que as coisas evoluem, mas certamente não ficam prontas, é uma espécie de um alvo móvel. Em primeiro lugar, foco na segurança jurídica do crédito. Aí nós estamos falando especialmente no tema qualidade das garantias, um problema muito antigo no Brasil, mesmo hoje, depois de muitas reformas, algumas muito importantes, a qualidade das garantias deixa a desejar e, na prática, isso acaba sendo talvez o maior fator de encarecimento do custo do crédito. Isso tem a ver com a capacidade das empresas usarem os seus ativos como garantia, os seus recebíveis, o que for, e das pessoas também usarem suas casas ou seus automóveis, ou coisas do gênero. Muitos problemas nessa área ainda. Eu, como sou daqueles que gostam de olhar o copo meio cheio, acho que essa área vai ser extremamente fértil para o trabalho do Banco Central e de outras áreas do governo também, que certamente terão o seu papel. Um segundo ponto que nós mencionávamos à época, nessa primeira revisão, dizia a respeito à redução de custos, riscos e fricções em geral no sistema. Naquela época, nós tínhamos um exemplo claríssimo, que é de um imposto de má qualidade, que era o IOF, que é um imposto famoso, o grande professor, o ministro, Mário Henrique Simonsen, dizia que era um imposto burro, porque ele penalizava tanto o poupador quanto o tomador de empréstimo. Na época, o IOF era grande, foi possível uma redução bem rápida, isso já de cara ajudou bastante. Mas esse não é o único ponto de problemas não só da qualidade das leis, mas dos processos em geral, da dinâmica da recuperação judicial, ainda remanescentes, depois de tantos anos, sugerem que aí também existe muito espaço para se trabalhar. Um terceiro grande bloco diz respeito a questões de transparência em geral e da qualidade da informação. Aqui também muito se avançou, mas ainda há algo que fazer, a central de risco, que vem sendo permanentemente aperfeiçoada, expandida, o cadastro positivo, e como eu mencionei, também as próprias práticas do judiciário. E, para terminar, temas gerais ligados à concorrência. E aqui nós estamos falando de acesso ao mercado, portabilidade de informações, onde já houve algum trabalho. Isso tudo junto, ainda debaixo do guarda-chuva da concorrência, me faz crer que, na medida em que avancem essas iniciativas todas, e o crédito fique mais seguro, mais homogêneo, e as assimetrias de informação tendam a desaparecer, eu apostaria que a concorrência vai aumentar muito. É muito mais difícil você ter uns espaços de monopólio ou de falta de concorrência num mercado mais livre e mais transparente. Então, eu acho que esse vai ser um subproduto muito importante do que se pode fazer aqui. Lá atrás, também, os resultados foram bons, relativamente rápidos. Os créditos, só para dar um número, sobre créditos livres, caiu mais ou menos de 50 e poucos por cento para 30 e tantos. E depois continuou a cair, inclusive andando abaixo de 30%. Essa série foi interrompida, porque vem sendo aperfeiçoada, mas, claramente, houve queda. No período mais recente, ele subiu. E aí, acho que é mais ou menos claro que foi em função dessa conjuntura extremamente adversa que nós estamos vivendo. E aí, eu também acho, de certa maneira, aquela coisa de tentar fazer uma limonada com esse limão, eu acredito que isso oferece, infelizmente, a gente não queria que fosse assim, mas também um campo de estudo muito bom, porque não deixa de ser um laboratório, é um triste laboratório, melhor registrar, mas muita coisa está sendo levada ao extremo nesses processos todos de recuperação, recuperação de garantia de empresa, recuperação judicial. Então, acho que hoje há um entendimento bem claro do que está funcionando e do que não está funcionando. Bom, eu venho, portanto, aqui extremamente animado, me parece ser uma iniciativa absolutamente correta no momento certo, e eu realmente tenho muita confiança, pelas razões que eu mencionei no início, de que vai dar certo e que vai ser muito bom para o país. Eu gostaria de terminar, de desviar um pouquinho aqui, um segundo do tema, para fazer uma homenagem a um grande funcionário do Banco Central, amigo, o Sérgio Darcy. Sérgio nos deixou há pouco tempo, foi, como todos, a maioria sabe, ele foi chefe do DENOR, do Departamento de Normas, e foi também diretor de normas, e eu penso, salvo o engano meu, o mais longevo dessa casa. Sérgio foi, por muitos anos, a mola mestra de incontáveis esforços em todos os temas ligados aos assuntos de hoje, os assuntos do dia. Ele reunia qualidades dificilmente encontradas em uma só pessoa. A inteligência, o bom senso, um conhecimento enciclopédico, dos temas do Banco Central, ousadia, capacidade de trabalho e de liderança. Sérgio era também um companheiro adorável, que viabilizava e alavancava o trabalho de todos ao seu redor, sempre com seu conhecido senso de humor. Ele faz muita falta. Obrigado. Bem, a palavra agora com o presidente do Banco Central, Ilan Gundfein, e apenas para a orientação de vocês, as perguntas devem ser feitas por escrito, e tem o pessoal encarregado de recolhê-las e trazer aqui a gente, para que a gente leia aqui na frente. Ilan. Bom dia a todos. É um prazer ver essa sala cheia de colegas, gente interessada no tema. Quero agradecer ao painel, aos ex-presidentes, presidente Armínio Fraga, presidente Gustavo Loyola, agradeço ao João Borges, nos ajudar nesse esforço dessa agenda, que é uma agenda bem importante. Temos aqui os membros da diretoria, o procurador-geral, o secretário-executivo, o outro aberto que falou, chefes de gabinete, unidades, adjuntos, demais funcionários do Banco Central. Temos aqui representantes de outras partes do governo, instituições financeiras, de organismos internacionais que têm nos ajudado, de entidades de classe, que também têm contribuído com esse esforço, profissionais da imprensa, senhores e senhores. Bom, todos aqui reunidos. Eu vou fazer uma apresentação, onde eu vou tentar colocar a nossa visão do SPED bancário, como é que a gente está vendo o diagnóstico hoje e como é que a gente pretende avançar para frente. Esse diagnóstico é um diagnóstico vivo, é algo que a gente vai aperfeiçoando, tanto o próprio diagnóstico, como as medidas, como os próprios indicadores que a gente está observando ao longo do tempo. Então, deixa eu começar aqui com o roteiro do que eu pretendo falar. Primeiro, eu vou falar do porquê dessa agenda, por que estamos aqui reunidos, por que queremos avançar nisso. Segundo, eu vou começar já a falar do conteúdo, que é a evolução do crédito nessas últimas décadas, para vocês observarem o que aconteceu com o crédito, o estoque total do crédito. Terceiro ponto, eu vou falar da margem líquida do estoque de crédito, que é a margem de lucro, que, de fato, o sistema tem e ele observa. Para a gente separar um pouco o que é a margem do sistema, em termos de lucro, do que a gente sai em termos do SPED bancário. Eu vou tentar explicar a diferença entre os dois. Depois eu vou falar do próprio SPED, como é que ele evoluiu ao longo dos últimos anos, e qual é a decomposição que a gente hoje faz. Você sabe que o SPED, o custo do dinheiro em relação à sua captação, ele tem vários componentes, e vamos tentar identificar vários deles. Depois eu vou falar da meia-entrada, que é o impacto do crédito direcionado no SPED. E, terminar, vou falar de as medidas para redução do custo de crédito, algumas delas já incluídas na agenda do que a gente chamou BC+. Alguns de vocês seguiram a divulgação da agenda do Banco Central, o BC+, que a gente divulgou no ano passado, em dezembro, onde a gente tinha alguns pilares. Basicamente, era uma agenda de médio e longo prazo, com quatro pilares. E a gente vai hoje enfatizar dois desses pilares que estão mais perto da questão do SPED bancário e do custo de crédito. Por que dessa agenda? Por que enfatizar essa agenda? Primeiro, nós estamos procurando a redução estrutural e sustentável do custo de crédito. Aqui, as duas palavras não são escolhidas coincidentemente. Estrutural e sustentável. Estrutural para ser medidas que, de fato, levam à queda do custo. E sustentável, porque não queremos mais experimentos voluntaristas que levam à queda e depois a gente sabe que voltam. E essa agenda do custo de crédito é uma agenda que faz parte de um conjunto de reformas do governo de uma forma geral. Como vocês sabem, o governo tem trabalhado em várias reformas, algumas delas reformas que a gente chama de microeconômicas, cujo objetivo é melhorar o ambiente de negócios em várias áreas, inclusive na área do sistema financeiro, na área do crédito. Então, ele se insere nisso. Para quê? Para a gente tentar aumentar a eficiência e a produtividade da economia. Por quê? Porque a gente acredita que a redução dos prédios reduz o crédito. Uma economia eficiente e focada na produtividade tem todas as possibilidades de gerar um crescimento sustentável. Não só recuperar da recessão de hoje, mas crescer com produtividade, que é o centro do crescimento de um país. Finalmente, eu queria falar... Não, o segundo ponto que eu queria falar é que, a medida dessa agenda, na medida que elas focam na eficiência e na produtividade, elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que eu espero que vocês acompanhem ao longo do tempo, é qual vai ser a trajetória dos prédios daqui em diante. ou seja, a trajetória do custo bancário dos juros. Mas eu acredito que a eficiência e a produtividade vão fazer também que a nossa taxa estrutural da economia, aquela taxa básica, também possa ser menor no médio e longo prazo. Então, eu acho que a gente consegue, com essas medidas, os dois objetivos. O tema SPED, como eu disse, faz parte de dois pilares, quais são eles? Sistema financeiro mais eficiente, crédito mais barato da nossa agenda BC+. Agora, essa é uma agenda que a gente precisa de ajuda da sociedade. Nós temos trabalhado com o Banco Mundial, aquele estudo sobre o direcionamento, nós temos trabalhado com a FEBRABAN, são medidas para reduzir o custo do sistema, temos trabalhado com a SEBRAE, com a BERS, com a BCIP, em vários aspectos do crédito do sistema, e outros, que não dá espaço para citar todo mundo, mas é um esforço da sociedade em atingir uma determinada agenda que vai nos ajudar no esforço mais geral do governo de ter um crescimento sustentável ao longo do tempo. Como é que evoluiu o crédito nas últimas décadas? Nós tínhamos um crédito que é mais ou menos 25% do PIB, e eu diria que em duas décadas, menos de duas décadas, nós chegamos a um crédito que representa 49,3%, ou seja, 50% do PIB em 2016. Ele chegou a 53,7%, que foi no ano de 2015, com a recessão e com a restituição, nós temos aí um crédito menor, 49,3%, mas, de qualquer forma, é um crédito que é o dobro do que a gente tinha há menos de duas décadas das aterras. Então, houve uma evolução e o nosso objetivo daqui para frente é que o crédito continue crescendo junto com o crescimento da economia de forma sustentável ao longo do tempo. Evolução desse crédito. Vocês sabem que o crédito, esse 50% do PIB, 49,3%, ele é um crédito que tem vários componentes, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. por uma questão de espaço, eu só registrei aqui a evolução da composição do crédito para a pessoa física, para as pessoas, mas houve também uma evolução para a pessoa jurídica. Na pessoa física, eu resolvi escolher, simplesmente para mostrar para vocês, dois componentes que cresceram muito nos últimos anos. Vocês estão vendo que a faixa, que é a segunda faixa de crédito, é a faixa habitacional. E é uma faixa que, estou mostrando aqui de 2007, é bem menor, em 2016, no final, representa uma parcela bem importante do crédito. Também, vocês estão vendo, um outro componente que cresceu é o consignado livre. Vocês estão vendo que ele foi subindo. essa faixa do consignado, que é o segundo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Estou falando dessa faixa aqui e estou falando dessa faixa aqui. São duas faixas que cresceram bastante. E eu estou enfatizando essas duas faixas porque eu acredito que, em momentos onde o crédito tem a sua garantia, tem a sua capacidade de ter uma certa segurança para os empréstimos, ele cresce. Isso vai ser uma tônica um pouco na minha apresentação, mostrar que não tem nada muito complexo. Eu sei que o João falou que tem uma complexidade, e tem, mas na questão da garantia dos empréstimos, nós temos visto que aquelas parcelas do crédito que são mais seguras, que têm o seu crédito, elas avançam, elas estão crescendo. Então, isso nos dá uma dica de uma parte das medidas de onde elas têm que vir. Elas têm que vir da segurança. da redução da incerteza. Segundo bloco que eu queria mostrar é um pouco diferenciar o que a gente calcula como spread bancário do que a margem líquida de lucro que o sistema tem. O sistema hoje tem uma margem líquida de lucro que ela evolui com o custo de captação, que é essa linha aqui, com a taxa de aplicação e a diferença é a margem líquida. Vocês estão vendo que essa margem andava aqui, que eu diria que é a média onde ela está. Com a recessão e com o medo do custo de captação, a margem caiu. isso é normal, nós estamos em uma recessão, isso faz parte de qualquer indústria, e o fato do custo de captação subir e você ter uma carteira que depende do que você aplicou, não só em dezembro, no último mês, mas aplicou nos últimos dois, três anos, que foi um spread menor do que você está aplicando hoje. Então, a margem cai, mas provavelmente a margem ao longo do tempo vai ter o comportamento médio que a gente observou aqui. Como é que a gente vai da margem líquida do que apaece no sistema e essa margem líquida, de onde a gente observa essa margem líquida? Vem dos nossos sistemas contábeis, que vem da contabilidade dos bancos, que a gente observa, e que dá essa rentabilidade. Como é que a gente associa os spread bancários que a gente vai seguir com essa margem? Então, primeiro, a gente tem que observar que essa aqui é a taxa de aplicação, porque você tem que diminuir a taxa de captação, ou seja, quanto que quem está depositando, quem está o poupador que está colocando seus recursos no sistema, quanto que ele ganha a taxa de captação. E a diferença, essa taxa de captação e a taxa de aplicação, é esse diferencial que a gente chama de spread, é uma palavra em inglês, mas é uma palavra tradicional que a gente tem usado, resolveu manter. Então, nós temos aqui os spread, os spread, que a diferença da captação e aplicação pode ser a margem líquida, mas pode ir para inadimplência. Quando você tira inadimplência, você fica com a margem líquida. De novo, uma diferença importante, que os spread se referem a contratos de crédito firmados em último mês. E a margem líquida, ela é uma margem em relação a toda a carteira, não só os spread do último, mas os spread dos últimos anos que compõem a carteira. Então, a margem não vai ser exatamente o que tem nos spread. E os spread mesmo? Então, por que a gente acompanha os spread? Porque são a taxa dos últimos empréstimos. E aqui, a gente olhou a nova série, que é a série que a gente está, que é a mais, eu diria, a mais abrangente, é a que a gente tem trabalhado mais para tentar tirar algumas questões, digamos, de mensuração, porque tem várias questões contábeis, tem várias questões de hipóteses, de como medir da melhor forma esses spread. Então, essa série é uma série que começou há alguns anos, apenas, e é uma série que nós vamos trabalhar, porque ainda tem coisas, questões a melhorar. Então, essa última série, o que a gente tem? A gente tem que nós temos 18%, que é os spread, que é essa diferença, ela cai no esforço do governo anterior, mas, de novo, essa queda, ela é uma queda que não foi uma queda, as duas palavras fundamentais que eu coloquei no começo, não foi uma queda estrutural e não foi uma queda sustentável, tanto que ela volta logo depois e, pior, ela nos leva a uma crise e, na crise, com incerteza, com risco, esse spread subiu e subiu para cima de onde estava. Por isso, nós queremos trabalhar para que esse spread volte a cair, não só para onde ela estava antes da crise, mas, se a gente puder, ao longo dos anos, e esse é um projeto de médio e longo prazo, esse spread continue caindo ao longo do tempo. Estrutural, sustentável, no médio e longo prazo. É assim que a gente vai avançar. Decomposição do spread. Muita gente nos pergunta o que compõe esse spread. Essas colunas aqui, a diferença de um e outro, do primeiro, do segundo, do terceiro, é simplesmente a abrangência. Que tipo de crédito nós incluímos em cada coluna? No primeiro, a gente incluiu só o crédito pré-fixado. Por quê? Porque era o primeiro que a gente olhava no começo. E tem um risco diferente, e, portanto, a sua composição é diferente. Vocês veem aqui, lucros e outros, tem uma composição maior no pré-fixado, os outros componentes, menor. Quando a gente junta todo o livre, que aí inclui pré-fixado e pós-fixado, o componente de lucro e outros diminui, aumenta e os outros componentes ganham uma relevância maior. Então, qual é a diferença da primeira coluna para a segunda? Aqui só tem pré-fixado, aqui tem pré-fixado e pós-fixado. Vocês veem que o tamanho do spread, 35,2, cai para 25,9, e essa é uma taxa de spread média de 2011 a 2016. Por que eu estou apresentando a média? Porque eu não quero pegar o ciclo, não quero pegar em recessão, não quero pegar o último dado, eu quero pegar os últimos cinco anos para a gente ter uma média. Essa média nos últimos cinco anos é 35,2, quando você olha só o pré-fixado, o que está aqui é só 30% total do crédito, esse aqui é 47%, ou seja, quase 50% do crédito está na segunda coluna e a coluna que eu vou me concentrar é a coluna total que leva em conta o livre e o direcionado. Quando você inclui todo o crédito, o lucro e outros é menor, outros componentes adquirem uma importância maior. Então, o sistema é um sistema hoje, no total, tem um spread médio nos últimos cinco anos de 16,9, de acordo com essa metodologia de hoje. Um ponto que eu ia fazer é que muitas vezes, e eu vou fazer isso lá na frente em algum slide, muitas vezes, no direcionado, a rentabilidade é muito menor, porque tem subsídios aí embutidos, e elas acabam levando, obviamente, a um subsídios cruzados que acabam sendo pagos pela parte prefixada e mesmo pós-fixada. E um pouco a gente tem que trabalhar nessa causa também. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês a decomposição, basicamente, eu vou mostrar essa coluna aqui, e eu vou falar da relação da meia entrada do direcionado versus o total. Muito bem, aquela coluna, que é uma média de 2011 a 2016, ela, quando você decompõe, você tem essa famosa pizza. É uma pizza que a gente tem feito, acho que, desde o projeto histórico que a gente teve, a gente sempre trabalhou mostrando os pés e sempre trabalhou com essas pizzas com a decomposição. Então, está aqui, em vez do formato coluna, no formato da PIT, e você tem hoje um componente relevante que tem a ver com inadimplência e garantias. Não é à toa que alguma das medidas anunciadas já no ano passado no âmbito do governo já falam de garantias, falam de diversas questões. Nós temos lucros e outros que, basicamente, saem de resíduo na nossa metodologia, é uma parcela relevante. Nós temos uma outra parcela que impostos, temos compulsórios, temos custos administrativos. Aqui, no custo administrativo, é um item mais difícil de estimar, porque custos administrativos, às vezes, são custos mais fixos ou são custos que abarcam todos os tipos de produtos que os bancos têm. E, às vezes, os produtos não são só de crédito. Como é que você divide o custo administrativo entre o crédito, o custo para o crédito, que é o que a gente está olhando aqui, com o custo administrativo que vai para outros itens, outros serviços, por exemplo. Aqui tem uma hipótese implícita que ele se divide de acordo com a renda, com o lucro que vem de cada componente, mas não necessariamente, esse é o caso, nós vamos trabalhar um pouco para ver como a gente aloca os custos administrativos para o crédito. Também é verdade que nos custos administrativos depende da escala. se você tem custo fixo, e nem todos os custos administrativos são fixos, mas a parte que é fixa, quando a escala é maior, ela tem uma proporção menor, bancos médios, pequenos e médios, vão ter uma proporção diferente. De qualquer forma, e aqui é importante a gente esclarecer, o que nós estamos preocupados não é exatamente o número na vírgula ou no primeiro, nós estamos preocupados na direção, nós estamos preocupados em medidas que peguem os grandes grupos. Se é 51,3 ou 47, não é esse o essencial. O essencial é nos dizer ter um bom diagnóstico como o João colocou e, dado o bom diagnóstico, a gente sabe qual é a direção. E é isso que nos ajuda essas decomposições. Um ponto que a gente queria ressaltar é que quando você tem os créditos do crédito livre da pessoa física que tem um valor elevado e você decompõe no crédito consignado que você tem uma segurança maior, olha a diferença que tem o spread de um produto com mais segurança e o spread de um produto do resto. A diferença é muito grande. A média, então, ela é uma média entre algo que tem um risco muito maior e produtos que tem risco bem menor. Novamente, quanto mais segurança, quanto mais a gente conseguir trabalhar com garantias, menos risco, menos incerteza e nós acreditamos que números dessa ordem vão cair em direção a números dessa ordem. Aqui eu usei o consignado, mas eu poderia usar outros exemplos de produtos nessa linha. aqui uma curiosidade para vocês entenderem como é que o sistema está dividido. Eu diria que o sistema está dividido 50%, 50% em tudo. Por exemplo, você quer saber quanto que é direcionado e quanto que é livre? Divide aqui pela metade, 26 mais 24, 50%. Então, o nosso 50% do nosso crédito hoje é o direcionado à meia entrada. E 50%, 24 mais 26, é o livre. Você quer saber quanto que é pessoa física, quanto que é pessoa jurídica? Corta aqui. É 24 mais 26, 50% da pessoa física, 50% do crédito da pessoa jurídica. Dentro da pessoa física, habitacional, 24%, quase a metade. E o resto, 26% total. E na pessoa jurídica, metade e metade também. Metade da pessoa jurídica é ligada ao BNDES e metade é o resto do sistema. Então, nós temos hoje um sistema que quase tudo é metade e metade tanto direcionado quanto livre, pessoa física, pessoa jurídica, e dentro de cada um deles os grandes itens. e isso foi acontecendo ao longo do tempo. Vocês estão vendo que o direcionado foi adquirindo um peso maior desde a última década. A meia entrada. Nós temos vários, alguns economistas, o Marco Lisboa, acho que o próprio Armínio já comentou isso, vários de vocês, falando da ideia que nós temos vários benefícios na economia, mas a nossa percepção coletiva é que os benefícios não têm custo. São sempre benefícios que têm, e eu diria quase todos os benefícios têm sua justificativa e quase todos os benefícios sua justificativa é nobre. Só que nós, coletivamente, não assinamos custo a esses benefícios. E quando a gente fala de meia entrada, que aqui estou falando de meia entrada no cinema, todo mundo paga a meia entrada, menos eu. Até a minha esposa paga a meia entrada, porque ela é professora da USP, etc. Mas os que pagam a entrada inteira, obviamente, vão ter que pagar pela meia entrada de todo mundo. Isso vale para o sistema como um todo. Como é que a gente relaciona isso no nosso mundo financeiro? No nosso mundo financeiro, nós temos o direcionado subsidiado, cuja margem é muito mais apertada, e ele acaba, de uma forma ou de outra, elevando o custo do crédito para o resto do sistema. Nós temos estudos desse impacto do crédito direcionado junto ao Banco Mundial, que estávamos tentando ajudar um pouco a ver como é que seria esse impacto. Temos dentro desses estudos onde a gente tem resultados preliminares, onde indicam que esses custos direcionados representam uma parcela relevante do custo total. aqui tem estudos desde microeconômicos, são estudos onde você olha empréstimo por empréstimo e vê qual o impacto do empréstimo em instituições que têm muito direcionado e instituições que têm menos direcionado, e como esse custo aumenta, assim como exercícios mais contábeis, vendo, olha, como é que você poderia realocar para a mesma taxa de remuneração, para o mesmo lucro, como é que você poderia realocar e ter uma taxa média menor para todo o sistema. Então, nós estamos trabalhando com o Banco Mundial nesses exercícios e aqui dentro no Banco Central também. E eu quero dizer para vocês que uma maior parcela de crédito livre permite uma maior potência da política monetária, ou seja, a taxa Selic, na medida que ela precisa afetar a inflação, ela poderia subir menos quanto maior a potência, ou seja, quanto maior o impacto da política monetária, da taxa de juros controlada pelo Banco Central no sistema como um todo. Quanto mais é fixo ou determinado, menos impacto você tem. E, como eu disse no começo, as medidas que a gente vai propor são medidas de eficiência, são medidas de produtividade, que nós acreditamos que podem fazer as duas coisas. Ao longo do tempo, médio e longo prazo, podem reduzir tanto os prédios quanto a própria taxa estrutural básica da economia. Finalmente, falei um pouco dos indicadores, dos PED, da decomposição, dos grandes grupos que impactam, e agora eu vou falar da nossa agenda. Nossa agenda é uma agenda BC+, que tem esses quatro pilares. Os pilares que nós hoje vamos trabalhar são esses dois, o sistema financeiro mais eficiente, crédito mais barato. Como eu disse, quanto mais eficiente, menor o custo, menor o custo para o sistema, menor o custo para o crédito. e o crédito mais barato vai direto no assunto de hoje. Vais ações da agenda BC+, atuam nos componentes. Primeiro, incentivar a dimplência e a garantia. Segundo, trabalhar nesses custos administrativos. Terceiro, trabalhar na concorrência, no sistema, e trabalhar nos subsídios cruzados. Vamos ver como é que temos trabalhado e quais são as medidas que a gente está implementando e que pensa implementar o que está estudando. Aqui, são a dimplência e garantias. Não vou entrar nesse slide a fundo, porque acredito que o ministro Meeles, quando ele chegar, espero que ele consiga chegar a tempo, ele vai falar dessas medidas que foram anunciadas no ano passado. Eu só vou falar no final que temos as questões, por exemplo, de incluir as duplicatas em central de registros, porque as duplicatas virarem ativos financeiros e que possam ser vistos como garantia. Isso é bem importante. Vai além da ideia de você ter uma duplicata eletrônica. Aqui tem um esforço na recuperação judicial, também vou deixar o ministro falar um pouco, porque é um grupo de trabalho liderado por lá. E nós temos o grupo de trabalho dos prédios bancários, junto com várias entidades, inclusive a FEMBAM e outras entidades, onde tem várias medidas de estudo que a medida no andamento, quando ficar relativamente maduro, a gente vai anunciar. Então, essa agenda é uma agenda viva, várias das medidas já foram implementadas, outras estão em andamento e algumas ainda vão ser anunciadas quando estiver minimamente maduras. Custos administrativos. aqui, a gente acabou de sair uma resolução, a 4553 de 2017, onde a gente propõe a segmentação e a proporcionalidade. A gente propõe que o sistema seja dividido em partes, em segmentos, de acordo com a sua complexidade. O segmento 1 é o segmento onde os bancos com mais complexidade e que precisam de mais regulação e precisam de mais complexidade, não só em relação a capital, mas regulação de uma forma geral. O que nós fizemos adequar nos outros segmentos, o segmento 2, 3, 4, 5, e que estava em audiência pública, voltou, é que os segmentos menores vão ter uma complexidade menor. Isso reduz o custo administrativo. Nós vamos acompanhar as inovações tecnológicas, que muitas delas reduzem custo. Nós já anunciamos, já implementamos a simplificação das regras do compulsório. São questões do Banco Central. Ao longo dos anos, vocês sabem que compulsórios foram mudando. No Brasil é assim, você vai adotando uma medida, aí vem uma outra medida e uma outra necessidade. Teve a crise de 2008, a crise de 2009. Quando você chega em 2017, o sistema é tão complexo que todo mundo, obviamente, adere, mas a complexidade é tal que o custo de observância é maior. O que a gente fez é dar uma limpada. E, uma vez dando uma limpada nisso, a gente pode olhar para o futuro, dê um sistema mais simples e, quando houver o espaço, a gente pode mexer. Mas, no momento, a gente só simplificou. Tem também um estudo de pequenas e médias empresas, que é um grupo de estudos tanto do Banco Central com a CBAI quanto do Banco Central com a FBAI. Mas tem que pensar um pouco na questão do custo de obter informação das pequenas e médias empresas. E, quanto mais informação a gente tem, quanto mais fácil a gente conseguir entender os pequenos e médias empresas, menor o custo do crédito para essas empresas. E nós estamos aprimorando a contratação de operações por meios eletrônicos. Nós estamos embarcando junto com essa revolução tecnológica. Nós já regulamos a abertura de contas por meio eletrônico. Nós estamos acompanhando projetos legislativos que estão fazendo isso. Estamos acompanhando a ideia de você poder conceder crédito de forma eletrônica. Então, a regulação não está inibindo. Ela está seguindo as inovações porque isso reduz crédito. Já estou terminando falando em concorrência. Na concorrência, a gente trabalhou algumas questões. Primeiro, a própria segmentação e a proporcionalidade aumentam a concorrência, porque você permite que os outros possam ter um custo mais adequado ao seu tamanho, à sua complexidade e podem gerar. A questão do cartão de crédito, nós abrimos, digamos, para a diferenciação de preços de acordo com o instrumento. Nós limitamos a rotativa. O rotativo pode ficar por 30 dias. Nós acabamos com a utilidade no credenciamento. A abertura que as maquininhas hoje recebem todas as bandeiras. Então, isso é uma concorrência em um segmento. Nós também adotamos princípios e políticas, isso foi agora, no final do ano, de relacionamento dos clientes, empoderando os clientes, falando com os ouvidorias e usuários dos produtos financeiros. E, além do mais, nós estamos reavaliando, como eu falei, a questão do impacto do crédito direcionado, que vai falar sobre a questão dos subsídios cruzados. Com isso, eu terminei, mas, antes de terminar, eu quero dizer para vocês que vocês todos podem acompanhar essa ação da Agenda BC+, no site BC+, onde vocês vão ver as medidas, o que já está implementado, o que ainda está em andamento, e as novas que a gente acabou de anunciar. E, além do mais, nós vamos seguir o indicador mensal dos PED. Nós já publicamos, mas nós vamos dar, escolher um indicador que vai ser nosso indicador, digamos, simbólico, símbolo, que nós vamos seguir. Pode ser muito perto daquele que a gente mostrou, mas vamos ter ainda que aperfeiçoar algumas questões. Muito obrigado. Bom, então, para a gente continuar, com a palavra, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta ao Banco Central, na minha casa, durante muito tempo. Tenho muito orgulho de ter sido funcionário dessa casa, e é sempre bom estar aqui de volta. Agradecer ao Willam pela oportunidade. Antes de tocar no tema, eu queria me associar à homenagem prestada pelo Armínio ao Sérgio Darcy. trabalhamos juntos durante muito tempo aqui nessa casa. O Sérgio Darcy realmente sempre foi o modelo de funcionário do Banco Central. Eu aprendi muito o que sei sobre o sistema financeiro com o Sérgio. Quando fui trabalhar com ele, trabalhava em outra área do Banco Central, na área externa, e ele que me guiou os primeiros passos nessa área da regulação bancária foi o Sérgio. Tive orgulho de ser amigo dele sempre, e realmente, como disse o Armínio, nós sentimos muito a sua falta. E ele merece todas as homenagens, principalmente num momento como esse, em que se discute um aspecto importante do sistema financeiro para o sistema financeiro, que é a questão do spread. É importante que o Banco Central tenha retomado a questão do spread, o projeto do spread. Como foi mencionado aqui, o spread sempre foi, de alguma maneira, preocupação do banco. De maneira mais explícita, essa preocupação aflorou com, na época do Armínio, em que o banco foi presidido pelo Armínio, ele mesmo alinhavou aqui as ações que foram adotadas na sua gestão. A mais importante delas, eu reputo, foi a própria divulgação do spread, como ele também mencionou. E agora nós vemos a retomada dessa agenda na gestão do presidente Ila. Muito já foi dito aqui, de fato, talvez eu não vá dizer nenhuma novidade aqui nas minhas belas palavras, mas eu queria talvez mencionar algumas questões e reforçar outras. Eu acho que está muito óbvio aí, principalmente pela apresentação do Ila, mas também pelas palavras do Armínio, quais são os grandes responsáveis, os culpados, os suspeitos, vamos dizer assim, pelo elevado spread bancário que existe no Brasil, certamente, totalmente desalinhado com o que nós observamos em outros países, sejam eles desenvolvidos, sejam economias emergentes. a questão das perdas elevadas de crédito, o volume, a inadimplência, o custo da inadimplência no Brasil muito maior do que em outras plagas, os custos, vamos dizer de uma maneira geral, os custos operacionais, custos administrativos, enfrentados pelas instituições financeiras no Brasil, e que muitos desses custos compartilhados com empresas não financeiras, eu acho que aí é uma questão do chamado custo Brasil, que permeia todo o sistema econômico no Brasil, a questão da existência de direcionamentos compulsórios e subsídios cruzados no crédito no Brasil, e há também uma outra questão que é sempre mencionada, que seria que o spread poderia ser resultado de uma ausência de competição no sistema bancário. Bom, eu vou começar por esse último ponto, colocando a minha visão a respeito. Eu acho que, embora existam barreiras à entrada no mercado de crédito no Brasil, barreiras essas associadas às próprias, distorções vamos dizer assim, os próprios problemas que dizem respeito ao spread, as próprias distorções de mercado, eu pessoalmente não acredito que o spread bancário elevado do Brasil seja consequência da falta de concorrência, falta de competição. Acho que não existe nenhuma, não existe evidência de colusão no mercado bancário brasileiro, embora haja concentração, sim, há concentração, mas existe uma competição, uma concorrência monopolística, lembro aqui do trabalho feito pelo Márcio Nakani a respeito disso, também devemos considerar que metade do crédito no Brasil é ofertado por bancos públicos, portanto, eles também, se houvesse colusão, eles deveriam ser parte dessa colusão, não acho que isso seja crível. Também não há evidência de que os retornos dos bancos brasileiros se situem acima da média do que a gente observa para outras indústrias e também mesmo em comparações internacionais, se a gente descontar por questões relacionadas a custo de capital, etc., também não vejo evidências de grandes distorções. Mas, como eu disse, isso não significa que não existam barreiras entradas e também que a redução dessas barreiras de entrada não deva estar na agenda do Banco Central. Na realidade, essa deve ser, tem sido e deve continuar sendo, uma preocupação da autoridade de regulação e, evidentemente, sem prejuízo dos aspectos prudenciais e sistêmicos que têm que ser sempre considerados. Com relação às perdas de crédito, eu acho que a apresentação do Willem foi muito clara, elas me parecem ser também o grande vilão quando se fala de spread bancário. De fato, o spread é alto no Brasil em grande medida para compensar essa elevada inadimplência. E quais seriam as razões por trás disso? Obviamente, não é porque o brasileiro tem um comportamento diferente do restante do mundo, de outros países, não é porque nós, particularmente, não gostamos de pagar as nossas dívidas. não é nada disso. Parece-me que, evidentemente, nós temos que procurar um responsável em outro lugar. De fato, o responsável pela maior inadimplência no Brasil, em primeiro lugar, é a questão da insuficiente informação que, muitas vezes, os ofertantes de crédito têm sobre a capacidade de pagamento dos seus devedores, o que leva, muitas vezes, a uma avaliação incorreta do risco e um mecanismo de, vamos dizer, onde os justos pagam pelos pecadores. A ideia é que você acaba tendo que fazer uma média em que, na realidade, você acaba não discriminando corretamente ou não precificando corretamente o crédito para aqueles tomadores que têm um risco mais baixo. Eu acho que aqui nós estamos falando do ponto de vista econômico, da velha questão da simetria de informação, da seleção adversa, são temas microeconômicos. Outro aspecto relacionado à inadimplência do Brasil é a dificuldade de se fazer cumprir aqui a letra dos contratos. Notadamente, quando se diz respeito à execução de garantias, também já foi mencionada aqui as dificuldades que isso implica, e aqui nós associamos à velha questão do moral hazard e, enfim, de outros aspectos que acabam afetando o preço do crédito no Brasil. Falando um pouquinho sobre essas questões, com relação ao compartilhamento de informação de crédito, eu acho que nós temos uma infraestrutura relativamente desenvolvida nisso. Temos a Central de Risco de Crédito do Banco Central, entidades privadas que são bancos de dados sobre tomadores de crédito potenciais, mas, vamos dizer, ainda esses sistemas são incompletos. A nossa experiência do chamado cadastro positivo não foi bem sucedida até o momento, acho que por causa da maneira como foi estruturada a legislação, principalmente, que é na modalidade do opt-in, quer dizer, as pessoas têm que aceitar a inclusão do seu nome no cadastro e não o que deveria ser, as pessoas deveriam ter o direito de retirar o seu nome do cadastro, isso tem um problema e outros aspectos e isso tem dificuldade à criação desses cadastros de bancos de dados, o que poderia ajudar muito na correta precificação do risco, inclusive, significaria também uma redução de barreiras à entrada. Outro aspecto, e isso, como mencionou aqui o Ilan, é uma preocupação que está na agenda do projeto do spread bancário. Com relação à execução das garantias, aqui tem uma questão muito, que foi apontada lá, já nos trabalhos lá da época do Armínio, a questão da segurança jurídica. E aqui o problema, os problemas surgem não apenas por causa de falhas na legislação, o problema é muito mais grave na questão da interpretação, na aplicação dessa legislação pelo judiciário. Existe, aqui nós temos um pano de fundo, a meu ver, que é uma tendência de exagerar na tese da hipossuficiência do devedor. E, muitas vezes, aquilo que o legislador pretendeu ao procurar dar maiores garantias ao crédito acaba se perdendo ao longo do processo, ao longo da prática, na prática, na práxis do dia a dia. Então, essa divergência de decisões que existem, mais amorosidade do processo judicial e outras, e mesmo de processos administrativos, muitas vezes, sob gestão somente do poder executivo, acabam reduzindo substancialmente a capacidade de recuperação de crédito. A recuperação de crédito no Brasil é muito baixa comparada com o que se observa em outros países. A gente tem a questão da lei de recuperação judicial, que já foi mencionada aqui, que ganhou contornos muito mais de recuperação do empresário do que de recuperação da empresa, como assinalou muito bem o Max Lisboa em um artigo publicado algumas semanas atrás. No caso da pessoa física também, por exemplo, a gente vê também institutos muito bem sucedidos, como a alienação fiduciária, por exemplo, já sendo questionadas em algumas decisões judiciais. Então, o que impede nesses casos a retomada tempestiva do imóvel que garante o crédito. Então, nós temos legislações que podem ter nascido com um ou outro defeito, uma ou outra falha, mas cuja aplicação gera insegurança jurídica e, normalmente, em detrimento do credor. Por isso que nós temos um índice de recuperação muito baixo no país. E aqui, poderia, eu falei aqui do judiciário, mas as questões são várias. Por exemplo, quando você pega, você vai estudar um caso, por exemplo, de recuperação de um veículo, por exemplo, no Brasil, que é uma alienação fiduciária, deveria ter uma recuperação simples. Mas, na vida prática, é muito difícil. O credor tem que, muitas vezes, ele acaba recuperando uma dívida, quer dizer, não um crédito, ele recupera uma dívida para ele, porque ele se vê devedor de IPVA, de multas e tal. Quer dizer, você acaba não recuperando quase nada. Enfim, o processo de execução é muito complicado. Então, assim, existem esses custos de recuperar crédito que são muito elevados no Brasil e os resultados são muito tímidos no final das contas. Além disso, além dessa questão da dificuldade de recuperação de crédito e tal, a questão da realização de garantias, vamos dizer assim, nós temos também como um vilão grande da questão dos exprés os custos operacionais ou custos administrativos, sei lá, como a gente chama, que afetam diretamente a intermediação financeira. Por exemplo, a questão tributária. Não apenas a tributação é excessiva, como ela é complexa, como ela é discriminatória sobre o setor financeiro. A questão é saber se é razoável que exista essa discriminação. Sabemos das dificuldades fiscais para os quais o Brasil passa. Sabemos da necessidade de se ter uma arrecadação, mas essa complexidade, essa... Aqui, por exemplo, tem a velha questão, por exemplo, do crédito tributário, da maneira como você gera ativos para o sistema bancário que não são remunerados e que acaba na hora de fazer a conta do bottom line do banco, acaba pesando, principalmente se nós considerávamos que o custo de capital que existe no Brasil é um custo elevado. Outra questão, e eu falo aqui de questões que, no geral, são compartilhadas por todos os segmentos produtivos da sociedade, é a questão dos custos trabalhistas, por exemplo, que os bancos enfrentam, que todas as empresas enfrentam, mas os bancos enfrentam algumas questões específicas, como, por exemplo, a questão da sétima e oitava hora, difícil eu entender por que a jornada de trabalho de um bancário é de seis horas no mundo atual, em que a grande parte das operações bancárias está migrando da agência para um tablet ou para um smartphone. outro aspecto também que eu menciono aqui é, usando um termo que o Roberto Campos gostava, a fúria legiferante das três esferas de governo no que tange atividade bancária. Por exemplo, eu menciono um número enorme de leis estaduais e municipais contraditórias, algumas até inaplicáveis, sobre defesa do consumidor e segurança bancária. Isso cria um custo desnecessário e raramente beneficiam os consumidores, os cidadãos, enfim. Há também a questão dos custos de observância em geral da atividade bancária, que são mais elevados, e aqui, louça o esforço do Banco Central de reduzir esse custo e principalmente de fazer por estágios de acordo com o porte e a complexidade das instituições reguladas. Outra questão também, isso já foi abordado aqui muito bem pelo Willa, questão da existência do direcionamento do crédito e subsídios, dependendo do tipo do crédito, do tipo do devedor. Isso não apenas eleva a taxa de juros de equilíbrio da economia, a questão da política monetária, mas também majora o custo de crédito sobre o segmento livre. É o tal do subsídio cruzado que existe, esses subsídios cruzados claramente tanto no crédito de pessoa física como pessoa jurídica. Por exemplo, e mesmo quando não há uma interferência direta de uma linha de crédito, por exemplo, operada por um banco público, isso existe. O caso, por exemplo, dos cartões de crédito onde uma parte apenas menor dos saldos devedores é remunerada, a grande parte desses saldos devedores não incide juros sobre eles, e, portanto, você tem que comprar uma taxa média que acaba onerando de maneira forte quem usa o crédito mesmo, o crédito rotativo. o recolhimento compulsório no Brasil tem também, evidentemente, como foi mostrado na pizza, tem um custo, o Brasil tem um recolhimento compulsório acima da média, se bem que aqui, não acho que aqui seja o grande vilão, mas tem lá a sua importância. Enfim, eu acho que esse diagnóstico aqui que foi trazido pelos presidentes que me antecederam e, pelo que eu mencionei aqui, eu acho que mostra que a questão, o ataque ao problema do crédito do spread bancário envolve necessariamente várias frentes. A gente já tem no Brasil experiências bem-sucedidas de barateamento do crédito através de reformas, através de medidas microeconômicas, como é o caso do crédito consignado, que foi mencionado aqui. Por isso, essa iniciativa do Banco Central é muito bem-vinda e é importante que seja uma agenda permanente da instituição, que o Banco Central tenha o foco e busque, mesmo sabendo que não depende só dele, busque mobilizar todo o governo, toda a sociedade para a solução dessa questão, para que o Brasil possa ter um custo de crédito mais em linha com o que nós vemos na experiência internacional. Eu, para encerrar, apenas gostaria de salientar, quer dizer, a importância que eu atribuo ao deslinde da questão dos créditos direcionados direcionados no Brasil. Eu acho que essa é uma agenda que tem que ser enfrentada, é uma agenda difícil, mas eu acho que ela é fundamental para que a gente possa ter uma redução mais expressiva do spread. Assim como, acho que é preciso ter um esforço muito grande para que a gente consiga ter maior segurança jurídica e que na execução dos contratos, dos contratos de crédito em especial. Esses são os dois pontos que eu salientaria como fundamentais para a redução do custo do crédito no Brasil e a redução do spread bancário. Muito obrigado. Antes da gente passar as perguntas aqui, eu vou tomar a liberdade de provocar o Willam. Willam, você fez todo o teu diagnóstico e cenário sobre a questão do spread bancário. E você disse que ele precisa ser reduzido de uma maneira estrutural e sustentável. Então, o que eu gostaria de perguntar a você e deixando aberto para o Armínio e o Loyola depois comentar esse aspecto. O Armínio falou na questão do crédito mais homogêneo e mais seguro. O Loyola falou na questão não da qualidade da legislação mas da interpretação da lei, ou seja, aí já seria um problema mais do judiciário. Mas você desce para a gente um cenário de o seguinte, dentro de quanto tempo? Ou seja, dentro de três anos, cinco anos, dez anos, como é que evoluiria essa questão do spread bancário? O que você vê como horizonte para isso? Para a gente ter uma noção mais clara de para onde caminha e qual é a estratégia do Banco Central nessa área? João, obrigado. Tenho que agradecer ao presidente Armínio, ao presidente Loyola. Acho que essa agenda é histórica do Banco Central. Acho que esse esforço que estamos fazendo é um esforço estrutural no seguinte sentido. há causas que merecem e que precisam ser endereçadas, elas precisam ter suas causas. Algumas questões podem ser solucionadas no médio prazo, outras no longo prazo, algumas, inclusive, no curto prazo, mas cada uma delas tem seu tempo e tem sua causa. O que nós temos que fazer é começar a trabalhar desde já. E eu acho que os resultados vão surgir ao longo do tempo. O que nós estamos dizendo é que nós vamos acompanhar. E nós não vamos acompanhar só no médio e longo prazo. Nós vamos acompanhar a partir do mês que vem. E vamos ver como as medidas de curto, de médio e de longo prazo conseguem alterar o quadro de hoje. não adianta medida de cunho voluntarista onde você não mexe nas causas, mas apenas nos sintomas. Porque quando você atua no sintoma, ele acaba voltando. E, portanto, a diferença da forma como o Buxentel pensa, e já é algo histórico, é pensar no diagnóstico, nas causas, começar já mas sabendo que é um projeto de curto, médio e longo prazo. Arminio Loyola, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema? Rapidinho. Eu acho que é importante que fique claro como disse o Willen que isso não é uma cura assim milagrosa, não. Ela tem lógica, tem princípio, meio e fim. Então, depende de muita coisa. Não vai depender só do Banco Central. o Banco Central tem o papel de coordenar, vai depender de muitos participantes aí do processo. Eu pensaria com um horizonte longo, mas já esperaria que as coisas fossem acontecendo. Tomaria um pouquinho de cuidado na medida, porque, se for o crédito todo, o sucesso no desmonte do crédito direcionado, que eu me junto aos que me precederam, que me sucederam, perdão, aqui no pódio, é fundamental, vai aumentar, enquanto que o resto vai cair. Eu manteria isso separado, mede cada um do seu lado. Um soma, outro subtrai, você pode ficar parado e ter uma enorme melhora. Mas o Brasil deveria ter, claro, no geral, uma queda, de qualquer forma, mas é na medida em que, enfim, todas essas questões sejam abordadas. isso tem lógica, mas vai dar trabalho. Eu acho que não esperar muito milagre, não. Loyola. Eu acho que não tem milagre, eu acho que é isso que o Arminio e o Ilan mencionaram. Eu só queria dizer o seguinte, além de ser um processo que vai se continuar, é que ele se concatena com as medidas, com outras medidas de melhora do ambiente de negócio no Brasil. Quer dizer, muito do que se tem aqui de problemas na área da intermediação financeira, na realidade, replica aquilo que está para todos os ambientes de negócio do país. Então, é preciso que isso, que as reformas aconteçam, todo esse programa de reformas, ele seja continuado ao longo dos próximos anos. não apenas naquilo que é a esfera própria da intermediação financeira, mas de uma maneira geral, tudo que possa melhorar o ambiente de negócio no país. Bom, agora eu tenho uma primeira pergunta que chegou aqui do Luiz Eduardo Portela, do Banco Modal. Ele diz basicamente o seguinte, que grande parte desse prédio é em função do custo de captação, e que os bancos médios têm dificuldade em concorrer com os grandes bancos. E que o governo, ele diz aqui, pretende acabar com a LC e a LCA, que tem ajudado a reduzir o custo de captação dos bancos médios. Isso vai aumentar o custo de captação dos bancos e prejudicar a concorrência. Aí ele pergunta se não seria o caso de adotar medidas para reduzir, baixar o custo de captação dos bancos médios, e que isso não poderia melhorar e também ajudar para reduzir o spread. acho que sou eu. Obviamente, não vou comentar questões e medidas possíveis ou cogitadas ou rumores e medidas, ele está comentando aqui a LC e LCA, nem vou entrar em questões tributárias. O que eu posso dizer é que eu acredito que o custo de captação está relacionado com a taxa básica da economia. E, na medida que a gente consiga reduzir de forma sustentável essa taxa básica da economia, eu acredito que o custo de captação cai, mas vai além disso. Nós sabemos que há uma correlação entre a taxa básica da economia e o próprio spread bancário. Então, não vamos ter uma, provavelmente, o custo de captação caindo, pelo menos vamos ter um spread caindo, mas, para a gente, de fato, ter a taxa bancária caindo de uma forma significativa, não basta só a taxa básica. Vai precisar dessas medidas que a gente está anunciando, que a gente está trabalhando, que a gente ainda vai anunciar lá na frente. A pergunta do Marcelo, sobrenome aqui, acho que eu não vou me arriscar a pronunciar, porque eu não estou entendendo bem a letra aqui. Mas ele diz o seguinte, que o grande problema hoje é a judicialização das garantias, que é uma enorme dificuldade de executar essas garantias, e que, finalmente, ele pergunta o seguinte, o que no curto prazo o Banco Central pode fazer para diminuir esse risco e promover uma nova fase de crescimento do crédito? eu acho que aqui não é só o Banco Central, mas eu acho que esse é um ponto importante, a questão da judicialização. Eu acho que aí o esforço tem que ser dos três poderes, nem sequer Banco Central, nem só do Poder Executivo, para, na realidade, reduzir o grau de contenciosidade, vamos dizer assim, que existe no Brasil. quer dizer, você tem um apelo muito grande ao judiciário e acaba o judiciário muitas vezes ficando desfuncional. Os próprios juízes muitas vezes se queixam do excesso de trabalho, dificuldade que tem para lidar com as questões do dia a dia, enfim, muitos deles têm iniciativas muito interessantes de procurar a mediação ou fazer com que as partes cheguem a um acordo para retirar os processos, liberar a agenda e tal. Eu acho que na solução de controvérsias de contratos de crédito, você poderia, eventualmente, tentar desenvolver alguns mecanismos de solução dessas controvérsias fora do Poder Judiciário, de maneiras a não inundar o Judiciário de ações e tal, que tem lá o seu custo para a sociedade como um todo, tem a questão da tempestividade, a gente sabe que a lentidão do Judiciário não se deve à falta de denor, de trabalho dos juízes, trabalham muito, mas é o volume de causas que estão sob sua guarda. Então, eu acho que aqui a gente poderia, poderia no Brasil se desenvolver mais a esses mecanismos de solução de conflitos, sem contar, evidentemente, com aperfeiçoamentos legislativos e de regulação que poderiam ajudar bastante na redução desse grau de judicialização. Rapidinho sobre o tema. Só acrescentando, além dos aperfeiçoamentos, eu acho que nós estamos vivendo um momento que vai dar muito espaço para que esses problemas sejam mais bem entendidos, infelizmente, por questões ligadas à recessão. No fundo, eu acho que há também a necessidade de uma mudança de mentalidade ainda com relação ao crédito. Existe uma falsa proteção na prática ao cidadão, um viés anticredor que precisa ainda mudar. Essa é a cabeça das pessoas vai ter que mudar para que elas entendam que esse viés, no fundo, aumenta o júri e prejudica todo mundo. o mundo. Música Obrigado.